Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, Seth Pitanga e hoje nós vamos jogar mais um vídeo da saga Ultimate Drive E antes de começar eu tenho 3 avisos, o primeiro é que esse vídeo já foi gravado antes, só que devido a um problema no áudio eu decidi regravá-lo Segundo é que se esse vídeo ficar com problema no áudio eu infelizmente vou ter que parar de gravar o vídeo com o microfone por enquanto Até eu conseguir resolver esse problema E o terceiro é que eu esqueci de mencionar no vídeo passado o Newark, que é essa região aqui Só que eu não vou nela porque eu não consigo jogar nela, não é que eu não consiga, é que o desenvolvedor fechou o Newark para repaginar a região Como assim repaginar? Construir melhor o terreno, mudar um pouquinho, sabe essas coisas Então vamos lá, e hoje eu decidi mudar um pouquinho a nossa rota, a gente vai sair daqui, a gente vai pegar basicamente A White Clay Cove, vamos para o Red Mill e nós vamos para a APN e seguir para o Delance George A gente iria para o arco, só que como ele está fechado né, trecho Vamos continuar Eu vou deixar aqui no controle de cruzeiro né, que esse é o nome desse negócio Mas não, eu vou Vou tirar o modo de corrida porque Esse manto aqui galera, ele tem uma coisa chamada modo de corrida Que, cara, é uma das melhores coisas do mundo Você pode, ele fica mais estável ainda Só que, em contrapartida ele fica mais lento Mas, isso não importa Mas como nós queríamos ser rápidos né, Need for Speed Opa, estou começando a lembrar dessa área Aqui tem um pedágio O cara engraçado é que nesse jogo, nenhuma área tem pedágio só aqui Ai, ai, quem quiser fosse igual aqui no Rio de Janeiro Ai, que bom estar amanhecer, porque o problema desse jogo é que As coisas nesse lugar são escuras, muito escuras E, opa, calma Ai, ai, como eu quero pegar o meu jipinho aqui Porque meu irmão, ele ia conseguir subir esse barranque como se fosse nada Ok, depois desse pequeno imprevisto, nós vamos continuar nossa jornada E, bom, galera, se eu lembro, eu vou deixar aí na descrição Uma wiki do game E, bom, você pode achar muita coisa que eu não falo aqui Tipo, jogos que foram cancelados Todos os jogos Só, galera, dois avisos Não fique perguntando coisas do tipo Ah, quando vai sair tal coisa Quando vai sair outra coisa Não, porque eles não são os desenvolvedores Então, nem eles sabem quando vai sair E não avançando a informação que eles tem lá Foi tirada de tweets dos devs E, segundo Como eu falei, eles não são os desenvolvedores Então, pode ter muita coisa que eles falem que pode estar errada Porque Só os desenvolvedores sabem o que eles vão fazer na vida, né? Ok, mas continua nossa jornada Cara, eu adoraria dizer assim Aí só vou botar uma musiquinha de fundo Pra ficar esse Sem escutar Enquanto eu fico andando com o carro Só espero que a música não fique mais alta que eu Ok, a gente vai descer aqui Não vamos lá pra... lá pra lá não Vamos descer aqui E, galera, uma outra coisa As escadas desse lugar são meio complicadas Então, se eu cometer algum problema É só olhar pra rua Por quê? Meu irmão, olha essa rua Meu irmão Dá até Um bug na cabeça Pode olhar tanta listra que tem no chão Dá ver que não é a maioria Ok Estamos chegando Em Bordenville O que é aqui? E, bom, galera Esse vídeo provavelmente vai ser um pouquinho mais curto Porque Odessa não tem muita coisa pra mostrar Porque É uma região bem vazia, sinceramente Tem alguns lugares que não... Na verdade, essa... E, galera Se vocês quiserem Depois dessa cena eu posso mostrar Alguns easter eggs lá No... West over Iceland Tem alguns que eu sei Tem outros que eu ainda Que eu não sei como chega Tem uns lá que eu acho que você tem que ter um passe Ah, galera Gostei de revisar outra coisa Vamos voltar ali, enquanto eu ainda tenho tempo, né? Gostei de fazer um final aviso pra vocês Estranho? Ah, que legal Eles corrigiram a água Porque... Na primeira vez que eu gravei A água era... Estava extremamente camuflada Era basicamente três Você cair e ficava assim Ué, por que que tá? Aí quando você olhava assim de um jeito Tava pra ver a água Só que... De outro não dava pra ver Bem, bom Ainda bem que eles corrigiram isso Isso tava muito estranho Ok, estamos chegando aqui em Cape Ann Como eu falei vai ser uma... Muito curto Porque... Parece que não tem essa historinha de... Coisa longa Mas eu posso mostrar o que tem nas outras... Ruas Que tem três ruas A rua que a gente tá passando aqui embaixo Ela chega em Hardstone Ah, galera E antes que eu me esqueça Se você estiver me perguntando Qual era o... O... Não Hardstone não O Newark Antes do fechamento Ele era basicamente Uma grande cidade Mas... Acho que os Deves não gostaram muito dessa pegada não E decidiram trocar Com ele sendo agora uma... Uma cidade mais tranquila Em vez de uma cidade movimentada Como... Como vai ser... O Hardstone E o título vai ficar pra Hardstone Como eu falei Agora estamos chegando no final, né? E... mostrar as três saídas de Odessa. Tipo, cara, particularmente Odessa, eu não achei que interessante não. Eu achei que ela veio vazia. Tanto que Odessa já tá passando por um... uma música aos devs. Só que, lembrando, eu não sei como vai sair. Pouca gente sabe quando vai sair. Ali está Warrington. Acho que aqui também é Warrington. Só que, pra vocês terem ideia do tamanho do mapa de Warrington, ele vai ser dividido em dois. Cara, o mapa tem que ser dividido em dois, o bicho tem que ser enorme. E, galera, eu vou falar outra coisa. Eu acho que, no Delance George, eu vou usar o jipinho, porque é uma montanha. Só que, apesar da montanha lá de Delance George não ser off-road, eu acho que é muito melhor do que usar o Manta, porque o Manta, ele é meio descontrolado. Se vocês me entenderem o porquê. Galera, se vocês escutarem o Mário meio de antivírus, não é o meu. É lá fora. Ai, ai, minha rua é meio estranha, gente. E aí 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 vai então aqui é pra se você quer pra voltar que o ar então pra cá burro como é burro calma 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 eu hein que derrapando aí à toa quer derrapar é vamos derrapar lá no topo da montanha melhor eu acho que ainda é norte 95 eu acho que aqui se eu vim pra cá eu acho que aqui é a subida né é é pra cá mesmo conseguimos chegar estamos indo para o ar então que bonito eu sei que essa ponte é muito bem muito bonito essas cara eu tô com uma ideia na cabeça eu tô com uma ideia vamos chegar ali no final de tempo no final de tempo quer dizer no final de warrenston não aponta para warrenston ok agora vamos ver se eu consigo fazer o que eu queria né se conseguiu fazer outra coisa mas não pode ir para a animar só que não de jeito constitucional só que não de jeito funcional ah da sim opa moleque opa opa isso aqui é sólido o que é gati que é só confiando quanto tempo ainda tem que como já faz nos vídeos anteriores não gosta de mim eu esqueço que tem sprint nesse jogo eu sou o rei do mundo e é mas como é que não é interessante vamos tirar aquilo eu tava voando ar é fácil voando ar é difícil como energia que bonitinho meu irmão eu me imagino como deve ser positivo em inglês jogar esse jogo que pra quem não sabe lá na inglaterra você dirige o carro na direita não na esquerda vou aqui no ocidente vamos lá para Newark Newark oi ai oi 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 e agora vamos lá só chegar em Newark gente Newark deixa eu marcar aqui o centro de Newark Tá bom, vamos marcar para lá. Acho que daqui a pouco a gente pode... Tá, não é culpa do carro dessa vez. É minha culpa. Acho que a noite dá para ver melhor. Ok, chegamos no limite, mas... Quem precisa dos limites quando você é Rue? Quem precisa dos limites quando você é Rue? Pelo Rue? Vamos atravessar o rio. Quem precisa? Vamos, vamos. Vamos para a delas. Gente, é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou parar em Newark nadando. Acho que eu vou cair antes disso. Esse foi o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado. Eu vou chegar em Newark daqui a pouquinho. Então, foi esse o vídeo. Falou!